Hoje estou aqui Nesse lugar tão conhecido Tão querido por Muitos dos praticantes de trilha Tracking e montanhismo Aqui em Curitiba e região E muitas pessoas que visitam esse lugar Algumas delas Enfrentam problema Quando passam no lugar conhecido como Setor das escadinhas Principalmente pessoas que tem pavor De altura Não se sente muito bem Em locais muito elevados Todas as vezes que vem nesse local Enfrentam a dificuldade em passar Pelo setor das escadinhas Mas o que pouca gente sabe É que existe uma outra trilha alternativa Para chegar aqui nesse local Uma trilha um pouco mais fácil Sem muitos obstáculos E hoje eu vim aqui fazer um vídeo Para mostrar um jeito mais fácil Para você chegar aqui No cume do Morro do Anhangava 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 Amém. 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 O nosso ponto mais alto aqui é conhecido como falso cúme. Muitas pessoas fazem essa trilha e chegam até ali acho que já conquistou o Cúme Toinhengava. Mas na verdade o cúme verdadeiro é aquele lá. Amém. 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 Feito! Aangawa via Morro de Samambaia é concluído! É isso aí! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já faz pouco mais de dois meses, desde que publiquei o meu último vídeo, que foi o vídeo sobre o Morro Camapuã e Tucum, e desde então não publiquei nenhum outro vídeo. Eu havia planejado publicar um vídeo sobre o Natal, o primeiro Natal e final de ano em Curitiba, desde a suspensão das restrições da pandemia de Covid-19. Mas, infelizmente, eu acabei pegando Covid-19 por volta do dia 22 ou 23, e acabei ficando de quarentena. Não tive nenhum sintoma grave, mas isto me impediu de concretizar o meu objetivo de captar as imagens e gravar o vídeo de final de ano, de 2022 para 2023, que eu havia planejado. No entanto, com o início do novo ano, eu planejava já gravar algum vídeo de trilha, algum vídeo nas montanhas aqui do Paraná. Porém, com a intensa chuva, várias semanas chovendo aqui em Curitiba e região, isso me atrapalhou e fez com que eu demorasse ainda mais em publicar este novo vídeo. Se você já conhece o meu canal, possivelmente você já deve ter visto outro vídeo sobre o Morro do Anhangava aqui. Este outro vídeo, eu mostro a trilha principal, o qual tem que passar pela parte dos gampos, para que você chegue ao cume do morro. Acontece que, nas inúmeras vezes que eu já fui no Morro do Anhangava, eu sempre encontrei pessoas que encontram grande dificuldade de passar pela parte dos gampos. E, nas várias vezes que eu estive ali, muitas vezes pessoas com família, criança, sempre procurava saber se havia alguma trilha alternativa para voltar e descer do topo do morro, sem ter que passar novamente pela parte dos gampos. Nas diversas oportunidades que encontrei essas pessoas, eu sempre orientei elas a voltar pela trilha conhecida como trilha do Morro do Samambaia, que é uma trilha alternativa, que dá para sair do posto do iate, na entrada na trilha, e você faz um desvio para uma trilha alternativa, sem ter que passar pela parte dos gampos. Assim, ao longo do tempo, eu notei uma certa demanda de pessoas que desejariam conhecer esta trilha alternativa. Então, foi com o objetivo de atender essa demanda, essa necessidade das pessoas em conhecer uma outra trilha alternativa, é que decidi gravar este vídeo. Já faz algum tempo que eu queria gravar este vídeo, no entanto, ainda não tinha havido uma oportunidade. E assim, para iniciar o ano de 2023, aqui no canal, e na minha temporada de trilhas, que pouco a pouco vai se aproximando, eu decidi gravar este vídeo apresentando para o público esta outra alternativa. Para aqueles que desejam chegar ao cume do Anhangaba, mas têm receio de passar pela parte dos gampos, então que elas saibam que há uma outra alternativa e que há outra maneira de também chegar ao cume do Anhangaba. Eu procurei gravar este vídeo de uma maneira mais resumida possível, mostrando apenas os principais pontos da trilha. No entanto, para você que já conhece o meu trabalho, já conhece os meus vídeos, sabe que todas as trilhas eu procuro gravar no meu aplicativo de navegação em trilhas, o AllTrails. Assim, na descrição deste vídeo, você pode olhar aqui embaixo, que há um link para o mapa completo da trilha, com detalhes, dicas e fotos dos principais pontos. O AllTrails é um excelente aplicativo de navegação em trilhas, e eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando em detalhes como ele funciona. E para aqueles que usam a versão Pro do aplicativo, você pode, inclusive, visualizar o terreno em 3D. Eu vou mostrar para vocês aqui o mapa desta trilha alternativa para o cume do Morro do Anhangaba. Bom, aqui no AllTrails, você tem as imagens, conforme imagem padrão, imagem de satélites, onde você vê aqui as trilhas. Este é o percurso total que você fará seguindo esta rota. Aqui, neste ponto, há a bifurcação, onde você sairá pela esquerda, deixando a trilha principal. Logo a seguir, você começa a subida da encosta do Morro do Samambaia, e na sequência, você começará a subir a encosta do Morro do Anhangaba. No retorno, caso você queira passar na cachoeira do Anhangaba, é só entrar na saída pela esquerda e caminhar cerca de 1 quilômetro. Além de oferecer a visualização do tipo imagem de satélite, o AllTrails também oferece uma visualização do próprio aplicativo, com detalhes da trilha, alguns dados sobre a altimetria e outras informações bastante importantes ao longo da sua caminhada. Caso você siga este trajeto, o total caminhado será de 11,5 quilômetros. Aqui, como eu já havia dito, o AllTrails, na versão Pro, oferece a possibilidade de visualização do terreno em 3D. Aqui você vai ver a imagem da área do Morro do Anhangaba, em formato tridimensional, todo o percurso percorrido. Aqui você pode ver o trajeto subindo pelo topo do Morro do Samambaia. Do Morro do Samambaia até chegar ao cume do Anhangaba, você passa por um pequeno vale e logo começa a subida do Anhangaba. Ao chegar no cume do Anhangaba, o primeiro ponto que você avistará é o cume principal, que é o ponto mais alto do Morro do Anhangaba, com 1.430 metros de altitude. Além disso, você poderá visitar o Falso Cume e o Cume Norte. O Falso Cume, como eu disse no vídeo, é um dos primeiros pontos que você avista quando vem pela trilha principal, e onde muitas pessoas acham que é o ponto mais alto do Anhangaba. Mas essa informação é incorreta, como eu havia dito, e o cume verdadeiro é este ponto mais elevado que você avista quando vem pela trilha do Samambaia. E para quem não conhece a trilha principal para o cume do Morro Anhangaba, esse aqui é o trajeto da trilha principal, onde você passa por uma parte conhecida como Pedra do Almoço, e logo adiante, nessa parte aqui, você passa pelo setor das escadinhas, que é onde tem os grampos fixados na rocha. E para quem for percorrer essa trilha, navegando pelo mapa aqui do Outrails, que eu deixei gravado, você pode observar que existem diversos pontos onde eu deixei informações adicionais, dicas e orientações sobre como navegar nesta trilha. Aqui, para quem quer conhecer um pouco mais da região, saiba que do Cume do Anhangaba dá para visitar o conjunto Marumbi. Também, no mapa do Outrails, eu deixei algumas fotos das principais passagens ao longo da trilha para servir como orientação. Bom, mais uma vez, eu reitero que o link para o mapa dessa trilha do Outrails está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição desse vídeo, eu deixo um link para minha página no site Lighter Pack, que é onde eu deixo todos os equipamentos de trilha e filmagem que eu utilizei na gravação desse vídeo. Por fim, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui e espero que tenham gostado. E se você conhece alguém que tem o desejo de subir o rolo do Anhangaba, mas não sente confiança suficiente e passar pelas partes dos grampos, eu peço a você para compartilhar esse vídeo para que a pessoa saiba que existe uma alternativa para que ela conquiste esse desafio sem se expor ao risco de passar pelos grampos. Também, convido você a conferir os demais vídeos do canal. Espero que você goste e que os vídeos lhe tragam informação e inspiração para que você também percorra as belas trilhas do estado do Paraná. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um abraço para o pessoal da Doctor Adventure, em especial para o Guia Josué e para o pessoal da OAB do Paraná, os quais eu encontrei no topo do Morro da Samambaia. E também, um abraço para todos aqueles que eu encontrei ao longo desta trilha. É uma satisfação trazer para vocês mais estas belas imagens aqui das montanhas do Paraná e espero encontrá-los no próximo vídeo. Um fraterno abraço para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri